O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia, é cantiga de bem querer